E aí, galerinha! Beleza? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal M. Pereira Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês Hoje tem vídeo novo, entrega do Pitu Galera, esse vídeo tá uma comédia, velho Rapaz, eu editando vídeo aqui Morrendo de dar risada Galera, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês Agradeço muito a vocês que estão inscritos no meu canal, tá? Que você deixa sempre um joinha Obrigado mesmo, se puder compartilha pra toda a família E se você ainda é inscrito nesse canal, se inscreva aí, viu? E ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo E lembrando, galera, vai ter um sorteio de 100 reais Eu vou explicar aí direitinho como vai funcionar, beleza? Galera, fui fazer a entrega do Pitu Pra três pessoas Que o vídeo tá uma comédia E mais uma coisa, galera Se meu vídeo não sai perfeito, galera A edição é porque eu edito por telefone, tá? Eu não tenho computador ainda Mas com fenda daqui a um dia eu vou ter Galera, assista esse vídeo aí até o final, beleza? E deixa o seu like aí E se inscreva no canal, viu? Assista esse vídeo Pitu com limão e manga Um abraço e até o próximo vídeo E aí, meu pai Manda ele entregar aqui, men Entrega o cara que tá lavando um carro de boné De sandália branca Esse é o senhor, meu irmão Todo de camisa branca E fale que hoje vai ter Ixi, Mari, hoje vai ter É, hoje vai ter, viu? Cerveja? Não Uma manguinha aí Um limãozinho aí Limão? É, limão É, você olha o Pitu agora Ah, não tem uma carro Paga essa pressa E o Pituzinho aí Eita, pô Hoje ele vai beber, viu? Mandar ele entregar E a parte melhor pra mim é que tem que pagar Ó, a manguinha cinco Irmãozinho três e o Pitu dez E a entrega cinco O senhor paga aqui Pra me pagar? É, ele tem que pagar É, você diz que eu também eu gosto É, é o senhor mesmo Ele, ele me entregou ali, ó Diz que não, não fale meu nome Ligar ele que pague Que hoje não vai beber Tem que pagar a manguinha cinco Limãozinho três e o Pitu dez E o Pitu dez E a entrega cinco A entrega cinco Então ele entregou a pressão errada Não é pra você mesmo Aí ele diz que Ainda botou aqui Observação Se ele não pagar Pode levar a corrente Essa correntinha de ouro aí Eita, desgrama Vó, é agora Não, é você, pô Ele apontou pra você É corrente de ouro Diz que é pra levar essa corrente aí É bonita essa corrente aí Foi de Feregoi? Foi de Feregoi? Foi de Feregoi Foi de Feregoi Então não presta não Eu pensei que pagava pra mim Mas não pintou O que foi, mas que mandou isso aqui, ó Ah, meu irmão Ele disse Não fale meu nome Foi de Feregoi Pagar a manguinha Acho que era pra sair daqui Mas que mandou me entrega Que vai lá Você vai lá saber Que esse cara passou ali no bozão Ali pegou ali no bozão, ó, pai Bozão, o que é bozão? O que é bozão? Macuma Tu é doida de brilhar Que macuma, o que, pai? O cara não quer pagar Trabalha pra você, ele, né? O que? Ele trabalha pra tu? Não Não, não é eu, não Não é eu, não Aí tu vai tomar Oi, tá vendo? Ó Ó, vem Pode levar e devolver a ele Que eu não tenho dinheiro não Rapazinho, minha viagem Olha só Uma das voltas do espaço É, porra Não, mas tem que pagar a viagem, pô Foi até ele Eu vou ter que pagar a viagem Pedagem Pedagem Pelo menos a voltinha do Feregoi Mas como é que eu vou ter que pagar Que eu não sei nem quem foi Que mandou me entrega Que eu nem Me consultaram, nem nada É, consultaram Hã O que é que ele falou? Entregar o rapaz de boné Entregar o rapaz de boné Que tá de boné E de sandália E de camisa branca Fale que ele é cachaceiro Que hoje nós vamos tomar todas E mais tarde vai rolar Entre eu e ele E ainda disse assim Se ele não pagar A sua corrida Pode levar a volta do Do Firaguai É um bom homem mesmo Sou um homem Lava por a menos na bicicleta Pra pagar a viagem Oxi Como é que você vai fazer uma entrega Pra não se tomar Eu tô falando Mangalimão Não é E pitum Ô limãozinho 3 A manga 5 Pituzinho 10 E a entrega 5 Mas eu acho que essa volta paga Aí você vai ter que ir atrás dele Não, você não pode ver não Você não vai pagar não Não Você não pode ver não Você não vai pagar Você vai pagar Não sei o meu nome dele O nome dele Ele falou que hoje tem Entre eu e ele Eu não posso informar Aí eu tô falando Essa maravada Tá bom, não vai pagar não Não vai pagar não Não vai levar não Eu não sei o que não Não sei o que não Eu tô falando Mano esse negócio Ele dá logo o pitum Pitum E disse que hoje E ainda disse assim Que você Aí eu falei Rapaz, pra que esse pitum Ele falou Rapaz, eu tenho que embebedar ele Que hoje tem Que teve duas semanas Já essa semana contou Foi isso mesmo Aí eu vi que ele É você com ele Foi o cara me entregou ali O pitum O cara me entregou o pitum Ali e mandou entregar ele Porque disse que quer Pra ele embebedar Pra de noite inteira Que nem teve a semana passada Duas vezes na semana passada É viado É o jeito dele Eu não nego não Ele tava de moto Ele tava de moto De uma bici De uma bici E aí, velho E aí E aí O que é, Carlinhos? É o cara Aquele bicho Que tava dentro Pra levar o negu Ele tava todo mundo De uma bici Sim, rapaz Ele falou que lhe deu Até essa volta Que ele falou Esse aqui de boneco branco Ele falou Que ele não me enganou De boneco branco Que ele tinha bastante branco É Eu não conheço Eu não tenho Sim E ele falou E ele falou Que lhe deu essa volta ainda Não, ele Foi, pô Disse que lhe deu essa volta Foi meu suor Foi meu suor que me deu Rapaz É brincadeira O cara falou assim Pegue a volta Que eu dei a ele De presente Na noite Na melhor noite Entre eu e ele Aí é um tiro Aí é um tiro Bem dado na cara dele Pô, apaga o pitum Um cara atrás Um mangro Um limão E o pitum Isso é o que? Isso é oferecido É Ele disse assim Pode tomar a volta Que eu dei a ele De presente Na noite Melhor noite Que eu tive entre eles E aí, rapaz Vou dizer a ele Aí se ele falou Se negar Diz que vai vir aqui E botar sua cara a tapa Ele falou mesmo assim Vou mandar ele vir aqui E agora Vou mandar ele vir aqui Pronto Vou mandar ele vir aqui Agora Vou embora Vou apagar o pituzinho Vou embora O jeito dele Eu não nego não E pelo jeito dele Eu acho que já fez mesmo Bom dia Tia Opa É aqui mesmo Bom dia Quer dizer E aí Pra senhora Viu Mandaram vir Entragar aqui pra senhora E cedo E eu ia pedalar Rapaz Com o meu grupo Rapaz Eu ia pedalar Com o meu grupo E mandaram vir Trazer essa entrega Aqui logo cedo Pra senhora É a senhora mesmo Tia Eita A mulher tá com cedo Bora Não Que água Segura aí o limãozinho Aqui Limãozinho A manga Eita Hoje vai ser uma festa Muito boa Ainda botou assim Na descrição Ligeira Que a mulher Quer chegar em casa Tomada Entrega a mulher Do coco É a senhora Mesma aqui Não Não tá amarrado Não É pito mesmo Toma Segura aí Bora É a senhora mesmo Rapaz Só falou assim Não diga ela não Diga que hoje Nós tem Botou mesmo assim Tá reprindo Não Tá reprindo Não É pico Comer Aí Ela falou Que é pra senhora Pagar aqui Entregar a mulher Do coco Ligeira Que a mulher Tá com sede Que não vai beber Hoje Botou assim E ainda o limãozinho Três A manguinha Cinco Só essa manga Foi cinco E o pituzinho Dez A senhora vai pagar No crédito Ou onde é Eu não vou pagar Nada Que eu não pedi Nada A senhora Oxi não Não A senhora Eu ia pedalar A senhora Não vai pagar A senhora Não vai pagar Não Ele falou assim Se você não pagar Pode levar Dois cocos Dez cocos Dez Dez cocos E cadê o coco Cadê o coco Você não vai pagar Não Mas a senhora Sim Mas mandaram entregar Que foi a senhora Que pediu Eu não vou pagar Eu nem pego Cachofo Hã? Eu nem pego Imagina se bebe isso Imagina Mandaram o pituzinho Foi Disseram que a mulher Tá com sede Amarrado Amarrado o que mulher? É Amarrado E tu Tu não vai beber Com ela não? Hã? Não bebo o pituzinho Mas rapaz A senhora Pede pituz Uma manguinha O limãozinho O limãozinho é três A manguinha é cinco Como é que a pessoa Entrega o cocos Mas se mandaram entregar Aqui Você só Sou delivery Madame Eu só posso entregar Vou levar o coco Vou levar o coco Vou levar o coco Se a senhora não vai pagar Dá o coco Mulher Tu não vai dar não Mulher? Não Por que? Porque eu não pedi nada Mas não pedi o que Mulher? Eu vou levar o coco Vou levar o coco Mulher Você não vai querer Mas se a senhora Mas se essa senhora Cadê o coco? Por que mulher? Ou vai ele Falou assim Se ela não pagar Pode levar Dez coco Não Não Se a senhora Não vai pagar Ah Então qual é o nome Da pessoa? Não Se a pessoa Diz assim Não avise meu nome Porque hoje Na Raio Bebê Até caiu E hoje tem Foi no aplicativo mesmo E só esqueci do limão E só esqueci da Ainda menos limão Eu só tomo O coco de limão Ah só toma limão Com o pitu Bora mulher Paga o coco Oxe menina Sai daqui Leva seu negócio Pra lá Que eu não fiz nada Ah rapaz Ah brincadeira A senhora Eu vou levar o coco Se a senhora Leva Então me dê Me dê o coco Dez coco Dez? É Esse daí São usados pelo diabo Meu Deus Não vai pagar não? Vou embora Vai Leva já Agora sim Eu vou mandar o cara Vim pegar aqui O coco Não Leve a cachaça Não Cachaça não Que é da senhora É da senhora Rapaz A senhora faz Eu perder o pedal E não vai pagar o coco Foi Você não vai pagar não? Vou embora Você não vai pagar não Né? Tá certo Neste até eu vou Vim pegar o coco Aqui A cachaça da senhora E a senhora vai pagar Você vai pagar Tu não quer não Ela não bebe Imagina se bebisse Paga o coco mulher Paga o pitu mulher Tá certo Eu vou embora Não Foi a mulher que comprou o coco Não quer pagar Foi a mulher que comprou o coco Olha pro senhor Vem aqui ainda Mandou trazer cedo E a mulher não quer pagar Limão Olha E uma manguinha Só esqueci do sal Só esqueci do sal A mulher não quer pagar agora Tá certo Eu vou embora Neste até eu vou Vim pegar os cocos Viu? 10 cocos Se o cara zangar comigo Eu vou pegar 15 E aí meu pai Opa Cheguei mano Manda ali Entrega aqui o negócio A quem? Foi pro senhor mesmo Diz que tá de branco Sentado assim Na rodoviária Motoboy Tô falando Tô não Mas tu é doido Não foi pro senhor mesmo Tô Não fale meu nome O motoboy tá de branco Sentado com raibão Parabisa de avião Na cara Preto E com a perna cruzada Parecendo uma dama Tá aqui Eu não posso informar É O limãozinho aí Uma manguinha aí Olha Diz Diz que hoje Não Calma rapaz O melhor vem agora O melhor vem agora É E o pitua aí Eita Não Mandaram pro senhor Foi E a manguinha é 5 O limãozinho 13 E o pituazinho 10 E a entrega é 5 Ah rapaz Pode pagar tudo É Se eu pagar Pô não Fala com ele lá Ele pode pagar a porra dele lá Aí ele disse Se não pagar É pra Quebrar a moto Ele falou assim É pra quebrar a moto Você sai de minha moto Que ele vai quebrar a moto Não pô Foi que ele mandaram Foi Ah essa moto Não é não Olha o que Tá me lembrando quebrar na outra E aí É sim O limãozinho 13 E o pituzinho 2 Não pô não bebo não Pô tu é duro Mas e se bebe isso Esse baradino aqui Nunca teve comigo Mas se eu mandar Entregar Aqui ó Tá na descrição Aqui ó Ele tá sentado De camisa branca Com raibão De avião na cara Foi Com avião na cara Que é o óculos Com telefone Com perna cruzada Passando perna de madame E aí o senhor vai pagar? Não quero nada Obrigado Paga aí o pituz Eu não perdi a viagem Eu não bebo não Tá bom Vou embora Vamos junto O senhor não vai beber Eu vou beber depois Bebe essa porra Vou beber Vou beber E aí